Então, vamos começar já com um assunto que parou. Parou o Brasil? Parou o Brasil, o Brasil parou. O mundo, eu diria, que parou. E eu vou mostrar para você, para você tomar a sua decisão, para você estar junto com o público, junto com as galera, que foi, talvez você já até viu, se você viu, você avisa, que foi o lançamento dos novos tênis daquela grande marca Balenciaga, uma grande beleza, uma das maiores grifes de moda, a galera adora as suas grandes peças. E eles lançaram, eles divulgaram o novo lançamento dos seus tênis, que varia de uns três pau a nove paus. E eu tenho as imagens aqui para apreciar e vocês dizem o que vocês acharam, você fala o que você acha, se você gostou, pistolou ou cagou. Aí está, grandes lançamentos. Parece que foi achado num lixão. Não. Opa, mas... Isso aqui, para mim, isso aqui é... É ultrajante. Isso aqui é você brincar com a cara dos outros. É um absurdo, é um absurdo. Eu entendo que a moda tem algumas coisas ali que é para chamar atenção, é para chocar, mas isso aqui eles estão de sacanagem. Isso aqui. Não, e na verdade, você vendeu um tênis desse por um preço desse, né? Não, é um absurdo. Cara, você pode pegar um All Star e sai raspando ele no asfalto. Vai usando, vai usando, aí depois você pinta ele. Pinta. Customiza. Joga na água suja, deixa lá. E vai ser igualzinho, pô. Então, realmente, assim, você pagar um valor desses tênis, que aí vai realmente de 3 a 9 mil, 10 mil reais. Para você colocar isso aqui no seu pé, cara, assim... Não faz sentido algum. Pistolei com toda certeza do planeta. Não tem jeito. Inclusive, esse vai ser o tema do próximo podcast. Falaram sobre a indústria da moda. Ah. A indústria da moda. Até o que você... O que é viável. Qual é o limite dessa palhaçada toda? E já que a gente fala sobre o assunto, até onde dá para a gente ir, até onde é aceitável e aonde entra numa... Uma pegada meio... Que os caras querem... Fazer umas coisas diferentes absurdas para botar um preço absurdo e vender uma exclusividade. Eles querem editar uma tendência para agregar um valor num produto que, teoricamente, não teria valor nenhum. Só que, realmente, aqui é uma extrapolação. Acho que isso aqui é o... É, o extremo. O extremo máximo do negócio. Onde eles criaram um negócio aqui. Porque, para mim, eu quero... Quero que alguém... Quero ver se... Eu não sei. Não sei se alguém defende isso aqui. Que... Não, quero ver se alguém vai comprar. Se vai ter saída esse tipo de produto. Porque, realmente... E esse que é o foda aqui. As grandes marcas como a Balenciaga, que é uma puta de uma marca gigantesca que edita a tendência, pode ser que ela coloque no mercado essa tendência de tênis... colachados, assim. É, estourado. Que não faz sentido algum, entendeu? Não faz sentido você ter um tênis assim. Claro que a gente não sabe como que é o conforto desses tênis. Não, não tem como, velho. Mas, de qualquer forma, assim, o que vai te agregar no estilo você andar com um tênis que parece que... De um mendigo que está 20 anos na rua que não tem um tênis que estava para colocar no pé. Será que a proposta deles é reutilizar tênis velhos como moda? Não, mas... É uma questão de sustentabilidade. Eu estou... É, mas aí gasta 9 mil nessa sustentabilidade. Aí eles, quando estão economizando uma puta de uma bala, aí é pior ainda, né? Ao invés de fazer tênis de alta costura com materiais picas... Eles estão fazendo a sustentabilidade no bolso do consumidor, né? Sempre favorecendo a ele, né? Não, não faz sentido algum, realmente. É, galera. Acho que isso é inexplicável. Isso é inexplicável. Eu quero ver como que você compõe também o estilo com isso aqui. Casualzão, vou lascar, né? Umas calças... Asgada e bota uma camisa básica. Mesmo assim. É uma merda. Vomitaram no seu tênis, porra. Não, não. Parece que é um tênis que baixou no meio da construção, aí choveu. Passou água em cima. Parece que é um tênis de um mendigo que infelizmente está 20 anos na rua que tem que usar o mesmo tênis. É, mas aqueles tênis estes na rua. Estourados na rua, às vezes. Enfim, vamos seguindo aí. Hoje tem pouca coisa, mas... É de coração. Pô, isso aqui foi sacanagem, mas foi engraçado. Não foi engraçado, mas foi enxacanagem. O Charles Dubronx. Ele lutou. Que era o detentor do cinturão. Não sei de que categoria, porque... Foge a memória. Isso que é leve, eu acho. Me foge a memória que ele não bateu o peso e perdeu o cinturão. Aí eu não sei o que aconteceu porque ele disse que estava no peso. Parece que estava uma polêmica lá no UFC. Ele estava puto, indignado. Ele falou que ele bateu o peso antes, e depois na hora que ele foi bater, não bateu. Mas ele falou que já tinha valido a pesagem antes. Eu não entendi nada. Mas acontece que ele não bateu o peso. E aí ele perdeu o cinturão e mesmo assim, teve a luta com o cara que era para ser a briga do cinturão e ele ganhou do cara, tá ligado? Ele ganhou e sim perdeu o cinturão. É, falou que ele não perdeu nessa luta porque só perde o cinturão depois que já tem a próxima luta de cinturão. Então, tipo assim, ele vai perder. Só que o que podem, não sei, aí ele ficou puto, tá ligado? Estava indignado e tal, falando que... E ele estava reclamando faz tempo que o UFC estava contra ele, que todo mundo, toda hora, ele era prejudicado toda vez, que ele sentia parecer que os caras estavam querendo quicar ele mesmo, logo para ele perder, logo para tirar ele. E aí ele falou que os caras querem tirar o meu cinturão, mas o cinturão é meu, pode dar para outro, mas o cinturão é meu, quem merece sou eu. E aí ele desafiou o Conor McGregor. Ele falou, os caras falaram, aí eles falaram assim, o Dana White não sei o que, falou, tá querendo me tirar daqui, falou que eu podia, já que eu podia escolher quem eu quiser. Então já que é para escolher quem eu quiser, eu quero escolher para lutar com o Conor McGregor. E aí o Conor já aceitou, vamos ver se vai fazer, porque o UFC não estava querendo botar ele, que ele teve aquela lesão fodida, igual do Anderson Silva também, que quebrou a canela, foi feia também. O Anderson Silva vai lutar aí, né? É só que ele só está no box agora, Ele está fazendo só a luta mais exibição de box. Mas falaram que podem fazer, que você gosta do Charles, falou que eles podem fazer uma, uma traquitana. Pelo que eu sabia, quando o cara não bate o peso, eu tinha a cargo do outro lutador falasse tudo bem ou não, se ele teve a luta. Então bater a luta. Ah, então. Só que falou que pela lei, como ele tem o cinturão, ele perde o cinturão, se ele não bater o peso. Se fosse uma luta sem cinturão, se o cara aceita, vale a luta normal, ele luta lá, beleza, não vale nada, cinturão, se o adversário aceitou, vai. Então esse caso, o adversário aceitou lutar mesmo, se ele bater o peso, mas já não valia cinturão, porque... Mas aí esse adversário perdeu o cinturão? Não, então. Aí parece que eles vão fazer uma outra, agora uma luta, para valer o cinturão com os lutadores que tiverem melhores. Só que estão falando que eles podem... Porque ele é o campeão. Aí vai deixar... Entre os dois, como se ninguém tivesse o cinturão. Entendeu? Como se ele tivesse perdido, mas ele vai lutar para ganhar de novo, entendeu? Loucura, hein? É, morra aí. Isso é estranho. Puta bagunça. Mas é estranho, porque realmente... Como que ele fala que bateu, depois não bateu? É, então provavelmente ele não bateu, né? Porque na hora ele pisou lá, só se alguém falou que... Sei lá, mano. Foguei de estratégia lá. Ou ele ficou puto que ele não queria ter perdido o cinturão, achou que sacanagem dele ter perdido. Sei lá, sei lá. Eu sei que ele ficou puto. É, bem estranho. É isso. E para finalizar, mas eu vou ter que... Vou passar aqui, vou no banheiro porque eu estou quase estudo. Que é... Selic. Para você que gosta de investimentos, a Selic aumentou essa semana mais uma vez. A Selic só que aumenta, só que aumenta. Isso não é de todo bom, né? É bom para quem gosta de fazer investimento. O país em si não é tão bom porque realmente ela... Inflação está aumentando. É, que a Selic é ligada na inflação que... Quem quer comprar um imóvel também está ferrado porque é o empréstimo da taxa de juros e tal. A Selic quer balançar pela empresa e pela taxa de juros. Então, realmente, as coisas não são tão boas dependendo de qual que é o teu objetivo. Se você é um belíssimo investidor e gosta de diversificar o seu belo dinheirinho, com certeza você tem que destinar um pedacinho da sua grana na Selic porque realmente está aumentando bastante. Eu não sei o quanto que bateu essa semana, mas estava 11, foi para 12 na semana passada. Então, não sei como é que está agora, se continua com 12 em alguma coisa. Mas, realmente, um rendimento de 12% ali, se não me engano, ao ano não é nada mal. porque normalmente tesouro direto, essas paradas normalmente dá em torno de 8, 10. Aí, se você é um bom investidor, você consegue diversificar e consegue ganhar mais do que isso. Mas, só até você diversificando o seu investimento e você ter um retorno de 12, 13 de uma maneira segura, sem ser paradas de bolsa, sem ser trader, nada do tipo, já seria algo bom. Então, realmente, só você deixar a loja ou parada na Selic é bom. E tem algumas empresas, alguns bancos, que eles já têm a parada de você deixar o dinheiro automático rendendo a Selic. Então, contas como o Mercado Pago, que é do Mercado Livre, como a Nubank, como eu acho, o PagSeguro, essas contas, quando você deixa o dinheiro lá, você já vai rendendo de uma maneira automática o que rende na Selic. Então, se você não tem uma conta nesses bancos digitais, você pode ter aí e já facilmente deixar rendendo ali e quando você precisa do dinheiro, você vai ter retirado ali automática, sem pagar nenhuma taxa. Então, obviamente, nesse caso, eu gostei. Exatamente, galera. E para quem está na poupança, sai imediatamente. Porque ainda, nesta altura do campeonato, tem pessoas ainda que apostam na poupança. Para quem não sabe, se você está com, principalmente com o Juseto que está, se você está com o dinheiro na poupança, os senhores estão perdendo dinheiro. Então, é bem complicado. E aí, a galera ainda fica com medo, porque fica com medo, chegou de investimento, muitas vezes, não sabe tudo bem como é que funciona, mas acho que muita gente sabe, mas tem gente que não sabe que o tesouro do Selic é mais seguro, inclusive, o tesouro direto do Selic é mais seguro do que a poupança, porque ele está atrelado ao tesouro nacional. E a única forma de dar merda é se o país entrar em falência, entrar em colapso. E isso é quase impossível, só uma catástrofe gigantesca. Olha o que aconteceu na Grécia. Então, só então é mais seguro do que a poupança. Então, para você que não quer investir e aproveitar essas taxas maravilhosas e com segurança, a Selic será uma beleza. Ela subiu de R$11,70 e caralho para R$12,75 mais ou menos. E, reza a lenda que ela vai subir mais um pouco. Então, falaram que aí, que as previsões dos economistas é que ela chegue a 13 e pouquinho. Então, provavelmente ela subirá. Só neste ano ela já teve, acho que, quatro altas. Ela chegou a bater, acho que, na época mais baixa, acho que era 6, 7%. Foi bem quando entrou o governo Bolsonaro que entrou o Paulo Guedes, que ele não queria que a galera... Ele não queria muito, ele queria acabar com os rentistas para o dinheiro circular na economia e coisa de empreendedorismo, que ajuda, juros baixos, a galera tira o dinheiro e começa a investir mais, para investir em negócio, em outras coisas. Para quem quer comprar, por exemplo, um imóvel, vai pegar um empréstimo para abrir um empreendimento, era melhor o Acelic baixa. Mas, para você que já tem uma gordurinha ali e quer investir, com certeza, é bom também. Mais fácil do que isso, porque para a galera que bota na poupança, a Acelic rende mais do que o Douro. A poupança ao ano dá uns 5%. Não sei se é o certo, mas não é por aí. É uma bosta. Então é isso, galera.